Fala moçada, mais um Roça Vlog, mais um vídeo aqui no canal do YouTube Deixa eu te falar uma coisa, começou a chover pra nós Eu acredito que na região de vocês aí também começou, porque agora é tempo das águas, tempo de chuva E eu queria mostrar pra vocês, cara, uma coisa Se vem chuva, vem o que? Vem pasto, as coisas já começam a brotar, as coisas já começam a acontecer Então assim, cara, vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera Olha pra você ver esse pasto, como é que já tá, o tanto que ele já tá bacana demais, tá top Tá? Olha aí Isso aqui, ó Pensa num pasto Olha aqui A massa com o gado já tem pra comer Olha aí Claro que tem umas partes que tá com terra, mas daqui vai cobrir tudo Tá vendo que já tá brotando aqui Inclusive tem uns garrotes ali em cima Tá? Então É isso aí Que eu queria falar com vocês, tá? É isso Queria falar que a chuva faz uma total diferença Na agricultura brasileira Graças a Deus Tá tendo chuva Inclusive Eu acho que de hoje não passa sem chuva Que tem, ó Tem o sol tá quente demais É Eu tô aqui no meu braço Tá queimando praticamente Então Hoje não passa sem chuva, tá? Pra quem Não sabia Que a chuva É Ela choveu hoje Passa uma semana É O pasto já vem brotando aí Já vem Transformando da mão do outro Então É Essa pastagem aqui Olha pra vocês verem que massa Isso daqui O gado come tranquilo Come satisfeito Né? Então É isso aí Os garrotes tá ali em cima Então moçada Queria falar com vocês sobre isso Sobre chuva A chuva faz uma total diferença na agricultura Tá? É Chuva é bom demais Às vezes tem gente que fala Tá chovendo demais Tem que parar de chover Não Deixa chover Tá? Então esse foi mais um Roça Vlog no canal Espero Que vocês tenham entendido e gostado Manda pro seu amigo Inscreve no canal Deixa seus likes E fui Um abraço pra vocês Até a próxima Os bezerros Tá ali comendo ali, ó E achando bom